Música Carcará, pega a mata e pão Carcará, não vai não ser de fome Carcará, lá fora, gente do que ouve Carcará, pega a mata e pão Carcará, lá no cintão É um bicho que a bola que nem avião É um bicho que a bola que nem avião É um bicho que a bola que nem avião Carcará, arrocha e sancaneiro Agradecemos a presença de todos vocês José Gonçalo, Sustinha, Fialho, Luiz Sônia Eu sou a Gondião, José do Pandeiro E eu sou a Cris Moraes Beijo no coração de vocês Carcará, quando vê rosa, tem banda Vai cantando e voando Carcará Vai cantando e voando Carcará Carcará Homem até cobra queimado Mas quando chega o tempo tá incidado No cintão não tem mais rosa Carcará mesmo assinou o pacapolo O correio esquentado e te abaixado Carcará, pega a mata e pão Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mais coragem que o outro Carcará, com a mata e pão Carcará, é uma mata e pão Um raio de maru que o outro Os correios do que não vai jogar Ele puxa o bem de ser cacar Carcará, pega a mata e pão Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mais coragem que o outro Carcará, pega o pai, pai Carcará, valeu gente Obrigada, um beijo pra vocês Agora rocha e rochinha E até a próxima, obrigado Valeu Muito obrigado Hoje é todo mundo da fome